Olá, boa noite, eu sou o irmão Denis aqui de Torres, estou aqui para trazer uma mensagem no meu canal, a mensagem sobre o carnaval, amém, uma vez por ano elas submergem pessoas modernas no anonimato das máscaras sem nome, uma vez por ano elas querem gozar como desconhecidas aquilo que a vida oferece, uma vez por ano elas se livram das amarras da responsabilidade das preocupações e da autodisciplina, mas como passam rapidamente os dias de divertimento sem controle, a toda bebedeira se segue uma ressaca, todos que usam máscara serão desmascarados Existe alguém que não se deixe enganar pela fantasia, alguém diante de cujos olhos de fogo não existe pessoa atrás das máscaras, os olhos do Deus vivo e santo veem todas as coisas, eles te seguem sempre em todos os lugares, está escrito na palavra do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir ouça, amém Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quanto, quando me assento e quando me levanto, esquadrilhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se eu digo as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, amém está em Salmos 139, aleluia, também na balbúrdia do carnaval, os olhos de Deus te observam, mesmo que submijas, mesmo que nenhuma pessoa te identifique, Deus te reconhece, ele sabe a respeito de tudo o que fazes, diante dele tem que cair todas as máscaras, permita-me perguntar-te, como ficas depois da folia do carnaval, não te eludas, não é assim, teu coração fica vazio, ficas mal-humorado, tu te sente miserável, a vida ficou monótula e vazia, restou somente um gosto amargo, o tempo do carnaval veio a ti em veste de alegria, mas sempre que segue em voltos vestidos de preto, trata-se das aflições, das dores de consciência, do sofrimento e do desespero, feliz de ti se capitulares hoje diante de Deus, feliz de ti se cair a tua máscara, pois Deus te faz uma oferta, se quiseres ainda hoje, ele dará alegria pura e verdadeira, que não tem nada em comum com a alegria mascarada, trata-se de uma alegria que poderás levar para a tua vida diária, tu te sente sujos e manchado pelo pecado, está o teu coração decepcionado e vazio, então venha a Jesus Cristo, o Filho de Deus, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, João 1,17, está escrito, desfaço as tuas transgressões como a neva, os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi, Isaías 44,22, virá o dia em que todas as pessoas do mundo terão que comparecer ao juízo de Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, ó Pai, Filipenses 2,10,11, amém, aleluia, esse será o dia em que Deus Santo arrancará dos rostos dos homens, as máscaras da justiça própria, do orgulho da altivez, de que maneira terrível aparecerá, então, a pequena minosidade e a pobreza de uma vida desperdiçada, por isso, deixe desmascarar-te hoje, por Deus, aceita a graça de Deus, que te é oferecida em Jesus Cristo, hoje ele quer ser teu salvador, amanhã talvez seja teu juiz, aceita na fé, no perdão dos pecados através do sangue de Jesus Cristo, inicia hoje uma nova vida com teu Deus, uma vida de que não te precisarás envergonhar na eternidade, porque com Cristo a felicidade são todos os dias do ano, amém, essas palavras para essa noite de carnaval, eu deixo aqui, amém, para vocês amados e amadas, fiquem todos na paz de Cristo e possam ser todos abençoados, e também digo para você falar com o Senhor, conversar com Ele, ter uma intimidade com Ele, peça, e o Senhor vai te atender, peça entendimento, peça esclarecimento, fale com o Senhor, que Ele está em todos os lugares, vendo tudo, Ele sabe o que tu precisa, Ele só está esperando você falar com Ele, pedir para Ele, mas somente Jesus Cristo, porque só Ele que morreu por mim e por ti e por todos nós, o único que morreu na cruz e derramou seu sangue e não tem outro Deus, não há outra salvação, o maior poder que existe na terra pertence a Jesus Cristo, é o poder da salvação pelo seu nome, aleluia, pelo seu sangue, amém, amém, vocês podem ficar, aleluia, nesta noite, abençoado com essa palavra, e reflitam sobre essa mensagem, amém, até o próximo vídeo, amém, que breve vai ser breve, amém, graças a Deus, uma boa noite a todas as famílias.